A casa de detenção de São Paulo, conhecida como Carandiru, é o símbolo de um sistema carcerário brasileiro falido e ficou conhecido mundialmente pelas coisas que ocorriam lá dentro. Com mais de 7 mil homens no local, o Carandiru é uma casa de muitas histórias, a maior parte delas tristes e violentas. Encravado no coração da maior capital do país, a histórica cadeia fazia até o diabo pedir regime semiaberto. Hoje, vamos contar detalhe por detalhe, ponto por ponto, a história dessa carceragem como você jamais viu aqui nessa plataforma. Conheça hoje, na iconografia da história, a trajetória do Carandiru. Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é Joel Paviotti e eu tenho a alegria hoje de trazer pra vocês essa história que a gente já tá trabalhando há meses nela. Na verdade, eu especialmente já tô trabalhando nessa história há anos, é uma história que eu já me interesso por ela há muitos anos, tá bom galera? Então a gente pede a paciência de vocês e que vocês apreciem o nosso material do início ao fim, porque a gente fez um grande trabalho hoje pra vocês aqui, certo? Já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra ajudar com que esse vídeo chegue pra mais pessoas, tá bom? O nosso trabalho só tem sentido quando a gente recebe o feedback e a resposta de vocês. E uma resposta importante pra gente é o like, porque diz pro algoritmo que vocês querem cada vez mais curtir o nosso conteúdo, assistir o nosso conteúdo e compartilhar o nosso conteúdo e aí o nosso conteúdo vai mais pra frente também. Hoje é um especial, beleza? A gente vai ficar bastante tempo aqui, então Edu, meu querido, roda a vinheta. A gente vai ficar bastante tempo aqui, então Edu, meu querido, roda a vinheta. A gente vai ficar bastante tempo aqui. Galera, pra começar esse vídeo, eu quero olhar bem nos olhos de vocês e eu gostaria de compartilhar uma lembrança nostálgica da minha história. Olha essa fotografia aqui que o Edu vai colocar na tela. Pra quem não tá conseguindo enxergar as pessoas que podem ter uma deficiência visual, essa fotografia que eu tô colocando na tela é de um metrô, uma ferrovia de metrô, uma metrovia. Eu tirei essa foto no lugar onde ficava no passado um dos pavilhões da casa de detenção do Carandiru. Eu fotografei exatamente onde hoje passa o metrô e há 30 anos atrás também. E vou dizer que isso foi muito nostálgico pra mim, de uma forma muito ruim, claro, mas foi. A gente que era do interior de São Paulo, passava por lá com o metrô, né, andando de metrô, e via uns caras pendurados nas grades dentro do Carandiru. Lençóis brancos e roupas também penduradas. Era como se os caras fossem animais, como se fosse o zoológico de gente. E aquilo ficou marcado demais na minha cabeça. Ao colar no Parque da Juventude, onde na época era o Carandiru, que eu tô falando pra vocês, naquela época, eu comecei a entender como o governo de São Paulo tem um projeto de apagar o que foi tudo aquilo. O que foi o Carandiru? O Carandiru, galera, foi responsável pelo meu interesse por contar histórias de segurança pública pra vocês. E hoje, eu resolvi levar até vocês a história do Carandiru de ponta a ponta. Coisa bem detalhada mesmo com a qualidade que vocês conhecem que a gente faz aqui. Eu posso dizer com toda certeza que é o vídeo mais complexo, completo e desafiador que eu fiz na minha vida. Então eu espero que vocês fiquem aqui com a gente e acompanhem tudo o que temos pra falar. É um longo caminho e é uma saga pela história da segurança pública do Brasil. É uma saga por histórias de muito sangue e muita violência, seja ela física ou simbólica. Eu já quero deixar claro que a gente vai usar aqui mais de 50 referências, fora depoimentos que gravamos, que coletamos, acesso ao processo, enfim. Bem completo mesmo, como vocês merecem ouvir. Eu tava até conversando com o Fernandão aqui e com o resto da equipe, o quanto a gente procurou na internet e nessa plataforma um conteúdo que explicasse pra gente toda a história do Carandiru. E a gente viu muito conteúdo assim, bastante por cima, bastante feito de forma bastante sem aprofundamento, tá? E com muitas informações erradas, faltando muitos detalhes, vídeos de 15, 20 minutos, que muitas vezes contavam a história fora de uma linha de raciocínio correta. Então a gente falou, não mano, acho que merece um vídeo inteiro aí sobre esse assunto especial. Então pra facilitar pra vocês, vamos dividir a linha do tempo aqui da plataforma por temas e capítulos, caso vocês queiram algo específico ou pular pra algum espaço específico. A gente vai dividir vários capítulos. O primeiro capítulo vai se chamar O que é a cadeia? O segundo capítulo nós vamos contar a história da casa de detenção de São Paulo, que é o Carandiru. No terceiro nós vamos falar como era a vida no Carandiru e o seu funcionamento. Depois sobre o massacre e por fim o que mudou com esses acontecimentos que ocorreram lá dentro da cadeia. Tudo que vamos falar aqui está totalmente referenciado e vocês podem conferir no primeiro comentário. Tem uma vasta bibliografia aí. E a gente deixa essa vasta bibliografia aqui pra vocês conferirem as fontes, conferirem as nossas versões e verem que o trabalho aqui, ele é totalmente certo. Então vamos começar falando que é impossível falar do Carandiru sem explicar pra vocês o que é uma cadeia, o que é uma prisão, pra que serve uma prisão. Então o nosso primeiro capítulo a gente vai iniciar agora esse foco falando sobre o que é prisão. E a gente vai usar uma obra muito famosa que é o Vigiar e Punir do Michel Foucault, tá? Um grande filósofo aí e historiador francês. O Foucault, pessoal, nesse livro clássico, Vigiar e Punir, que todo mundo do direito deve ter estudado ele, né? Faz uma análise das relações de poder no mundo contemporâneo, discutindo como se dão essas relações dentro dos presídios, de hospitais, fábricas e escolas. O foco da análise do Foucault é o sistema penal que era vigente na época. Foucault questiona o que levou a justiça a abandonar, por exemplo, o suplício público do corpo do indivíduo pra passar a investir em prisão como forma de punir o cara. Por quê, pessoal? Até o século XIX, o preso era punido no corpo dele, tá? Então, ao invés de você aprisionar o cara e fazer com que ele cumprisse a pena seguindo certas regras, o que os caras faziam era esculachar o cara na frente de todo mundo, fazer várias práticas pra machucar o corpo dele, pra que essas pessoas se sentissem satisfeitas em um estado de estar fazendo aquilo. Muitas vezes os caras amarravam os braços do cara num cavalo e as pernas do cara no outro, e os cavalos eram batidos um pra cada lado e saiam correndo e acabavam escortejando o cara. Então, esses suplícios eram a forma que se fazia a pena antigamente. E ao longo do tempo, a pena começou a ser mais humanizada. Pro Foucault, essa mudança entre a pena desumanizada e a pena mais humanizada deve-se numa mudança da forma como o estado e a sociedade contemporânea exercem seu poder. Assim, o nascimento da prisão, que a gente conhece hoje, tem a ver com essa nova forma de organização do poder, permitindo o controle do indivíduo através da privação da sua liberdade e da interiorização da disciplina. De acordo com Foucault, a partir da criação da prisão moderna, temos uma redução do poder arbitrário de punir e passa a haver um ajustamento da pena ao delito praticado. Para esse autor, a prisão foi uma invenção das sociedades ditas civilizadas do século XIX. Ela deveria ser um espaço de reeducação e reinserção dos presos, dos contraventores. No entanto, elas acabam se tornando apenas depósito de gente no qual quem cometeu um delito é privado de sua liberdade, sem acontecer o processo de reeducação para reinserção na sociedade. A partir desse breve percurso teórico, estudando as cadeias e as origens da prisão moderna como nós conhecemos, a gente vai falar sobre as origens do Canandiru e seu papel no sistema penal de São Paulo. Então vamos lá, para a gente sintetizar e entender. O Foucault vai analisar historicamente como os homens puniram os criminosos da sociedade. E ele vai chegar à conclusão que no final do século XIX, a sociedade muda sua ideia de como punir a pessoa e passa a ter uma punição mais humanizada, com a ideia de reeducação e reinserção daquele presidiário ou daquele criminoso na sociedade. Porém, isso acabou não dando certo e, na verdade, ele acaba falando que... E a gente acaba constatando que a cadeia, na verdade, acaba não reinserindo e não regenerando ninguém. Então preste atenção nisso. O Estado contemporâneo, ele tem uma visão de que a prisão deve reeducar e reinserir as pessoas. E o Estado tem que pensar desse modo e fazer de tudo para que essa reinserção aconteça. Em muitos estados ela não consegue acontecer, mas a tentativa é essa. Legalmente é isso que se pensa e que se deve fazer, pensando no ponto de vista legal do pacto social que a gente tem. Beleza? Então o Foucault dá essa ideia para a gente. Na verdade, ele usa o lance da escola, ele usa o lance do exército, ele usa o lance da prisão como sendo instituições disciplinares. Ou seja, você coloca o indivíduo lá, ele vai internalizando certas regras e ele vai se condicionando ao que a sociedade quer. É por isso que a gente coloca as crianças na escola, para que elas tenham conhecimento, mas também internalizem regras. É isso que se faz também na cadeia, colocar os presos lá e tentar reeducação. Então a gente está pensando na penitenciária nesse ponto, tá bom? E aí a gente vai estudar o Carandiru a partir disso, porque foi numa ideia de cadeia humanizadora, mais humanizada, que o Carandiru foi formado. A penitenciária de São Paulo foi construída, então, para atender as exigências do Código Penal Republicano de 1890. Esse código, pessoal, previa a separação de réus primários e presos reincidentes, e também determinava que os presos fossem separados conforme o delito que eles tinham cometido. A penitenciária de São Paulo, ela foi inspirada no Centro Penitenciário de Fresnens, na França. E quem fez foi o engenheiro arquiteto Jordano Petri, que projetou o Complexo Penitenciário de São Paulo no formato de espinha de peixe. O que seria espinha de peixe? É um prédio, é um grandão assim, onde tem duas galerias e vai saindo ceva a cada galeria dessa. Ela é inaugurada em 21 de abril de 1920. A penitenciária de São Paulo foi considerada uma instituição modelo na América Latina. Mais tarde, aquela região vai ser construída, o que nós chamamos de Casa de Detenção de São Paulo, que é o Carandiru, mas antes é a penitenciária de São Paulo. Inicialmente, ela tinha dois pavilhões com capacidade para 1.200 detentos. Depois, foi construído o terceiro pavilhão e a sua capacidade passou para 1.578 detentos. Todas as celas possuíam uma dimensão de 2,5 metros a 4 metros e vasos sanitários, com exceção de celas do porão, que eram chamadas de celas de castigo, por serem menos higiênicas e por habitar as pessoas que cometiam vários delitos dentro da própria cadeia. Entre os anos de 1920 e 1940, o presídio foi considerado um modelo e se tornou o cartão postal de São Paulo. Pessoal, a penitenciária do estado no Carandiru... Carandiru é um bairro de São Paulo que fica na Zona Norte, tá? A gente fala Carandiru, a gente tá falando de várias cadeias que tem ali na região, tá? É um complexo penitenciário. Essa penitenciária do estado, que mais tarde viria a ser o Carandiru, a região do Carandiru ali, ela era cartão postal de São Paulo, galera. Era vendido cartão postal com imagens dessa prisão. E era conhecida por autoridades, políticas e estudantes de direito. O Carandiru era aberto à visitação pública e chegou a ser visitado pelo chefe de polícia de Nova York, que queria transferir as ideias do Carandiru pra dentro da grande cidade de Nova York. No complexo penitenciário, o número de funcionários era pequeno, pois os detentos realizavam várias tarefas no dia a dia ali. Eles produziam comida, cuidavam do pomar, faziam pão, produziam calçados, os próprios calçados e roupas que eles usavam ali dentro. Nos horários livres, ainda podiam estudar na escola do presídio, ir à missa na capela ou aprender artes plásticas. Nessas condições, não havia motis e nem rebeliões. E também se cumpriam as penas ali de forma tranquila. Os detentos estavam realmente preparados pra se reinserirem na sociedade. E realmente, a gente pegou alguns dados e viu que o índice de reincidência, ou seja, o índice de pessoas que saíam dali e continuavam no crime, era baixíssimo. Como então, pessoal, essa penitenciária que a gente tá falando que era modelo, se transformou numa panela de pressão pronta pra explodir? Como aquele lugar marcado por um clima harmonioso, como vocês viram na imagem, e uma excelência prisional, se transformou em um presídio marcado por conflitos e condições totalmente subhumanas? A resposta, pessoal, está na superlotação que começa depois que o complexo penitenciário do Carandiru atingiu a sua lotação máxima. A partir de 1940, já não havia mais espaços para novos detentos. Então, foi construída a casa de detenção de São Paulo pra tentar resolver o problema. Coloca a imagem aí. Essa é a casa de detenção de São Paulo. Novamente falando, o complexo penitenciário do Carandiru tinha várias cadeias. Hospital penitenciário e tal. Mas, a gente tá falando e vai contar a história da casa de detenção de São Paulo, tá bom? Após uma longa reforma, concluída em 1956, o complexo penitenciário do Carandiru, ou seja, todas as cadeias que tinham ali na região do bairro do Carandiru, passou a ter capacidade pra 3.250 detentos. Com a muralha de 1.185 metros de extensão e 9 metros de altura, Carandiru abrigava uma população carcerária maior que de várias cidades brasileiras. Em meados dos anos 60, o governo passa a colocar dentro do mesmo espaço presos aguardando julgamento e presos já condenados, já com a casa de detenção de São Paulo funcionando. Muitos acreditam que esse fato contribuiu pro aumento da violência nos presídios, você colocar presos já condenados e réus primários juntos, já que os presos condenados se achavam de uma forma superiores e hierarquicamente do que os réus primários e presos em situação ainda a ser julgado. Agora, nos anos 60 e 70, a cidade de São Paulo passa por um aumento expressivo da sua população. A gente tem um grande êxodo rural ali pra cidade de São Paulo, que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando obras civis feitas pelo governo demandaram bastante funcionário, bastante trabalhador, e aí, em chance, as cidades de São Paulo crescem bastante. Esse crescimento desordenado faz aumentar também a população carcerária. Aí, a casa de detenção de São Paulo, que tinha 3 mil presos, chegou a ter quase 8 mil. Vamos agora, pessoal, pra parte de como se organizava a casa de detenção de São Paulo. Mas antes, vamos fazer aqui um exercício de entendimento com vocês, porque pode ter ficado um pouco confuso, porque muitas vezes ficou confuso pra mim também. Veja, vamos entender um pouco termos e locais em quais nós estamos falando. Fica mais fácil, quando vocês observam a imagem que a gente vai mostrar, aí fica mais fácil também vocês imaginarem o local a partir dessas fotos. O complexo penitenciário do Carandiru, pessoal, é formado, era formado, né, pela penitenciária do Estado, um observatório de criminologia, uma penitenciária feminina e a casa de detenção, em todo que ficava tudo ali no bairro Carandiru, na zona norte de São Paulo, próximo do centro. Essa foto que vocês estão vendo aí, que eu pedi pro Edu colocar, ficam os pavilhões. Essa foto, que vocês já viram em muitos lugares, é a casa de detenção de São Paulo. É conhecido aí como Carandiru. É dessa casa que a gente vai falar daqui pra frente. Casa de detenção de São Paulo, tá bom? Então, a gente tá contando a história deste lugar e como funcionavam os pavilhões neste lugar, tá bom? E pra isso, vamos tomar como base a dissertação de mestrado de uma moça chamada Ivi Mina Onodeira. O trabalho dela chama-se Estado e Violência, um estudo sobre o Carandiru, defendida na PUC São Paulo em 2007. Onodeira diz que pra organizar esse imenso complexo penitenciário, havia uma divisão entre os pavilhões. Cada pavilhão era composto de cinco pavimentos, que eram organizados da seguinte maneira, galera. Veja na imagem comigo aí, vai conferindo com a gente. Tinha cinco pavilhões. Eu sei, a música do Racionais fala nove pavilhões, sete mil homens, mas vocês vão ver que tem algumas especificidades aí. No pavilhão 2, onde vocês estão vendo aí, ficavam os presos considerados bem comportados e enquadrados em crimes menores. Os detentos até chamavam esse lugar de Casa da Banha, pois eles diziam que lá os presos eram melhores tratados, comiam melhor e tal. O pavilhão 4, que vocês podem ver aí que a gente vai destacar, era tipo o hospital do presídio. Era onde ficavam detentos que sofriam de várias patologias e doenças. E tinha poucos detentos morando ali, tá? Era o local menos habitado, mas tinha bastante circulação. O pavilhão 5, que vocês estão vendo em destaque, era destinado para aqueles presos que eram considerados transgressores, por não respeitarem as normas da cadeia. Era no 5 também que ficavam os presos que não eram aceitos pela massa carcerária, como o Jax, por exemplo. Eles ficavam no terceiro piso. Esse era o setor que os caras chamavam de seguro. Então, o cara cometia algum crime que a massa carcerária não aceitava, ou o cara tinha alguma desavença, os caras socavam ele lá no 5, tá? Era ali que ficavam esses caras que ninguém queria conviver junto. No quarto pavimento, no pavilhão 5, ficavam travestis e homossexuais. Esse lugar era conhecido como Rua das Flores. No primeiro pavimento, ficavam celas de castigo, também conhecidas como isoladas. Presos que cometiam faltas graves, ficavam até 30 dias dentro dela ali, tá? No pavilhão 6, ficava a cozinha e um cinema, que de vez em quando rolava um filme pro pessoal assistir. O pavilhão 7, era realizado as atividades artesanais e burocráticas. Esse lugar também era conhecido como pavilhão de fuga. Se você for lá no Parque da Juventude hoje, eu conhecia esse cara de lua, como vocês estão vendo na foto aí. O pavilhão de fuga, ele ficava bem do lado, pertinho de depósitos, assim. E a galera cavava os atus, que eram os túneis, pra poder fugir por ali, que era o lugar mais próximo da muralha. Já o pavilhão 8, era destinado aos presos reincidentes, aqueles que eram conhecidos como cobras criadas. Ou seja, caras que já estavam completamente inseridos no mundo do crime, e que conheciam bastante a dinâmica da cadeia, pessoal. Então, o pavilhão 8, ele era um pavilhão bastante perigoso, porque ele era um pavilhão dos caras que eram pá no crime mesmo, tá? Que já eram os caras que viviam do mundo do crime. Já o pavilhão 9, era onde ficavam os presos que estavam sendo encarcerados pela primeira vez, ou presos que estavam aguardando o julgamento. Portanto, era um lugar extremamente perigoso, exatamente porque essas pessoas ainda não estavam acostumadas a viver dentro da cadeia, tinha muita confusão. Bom, agora que nós já explicamos a história da fundação do presídio, e do seu desenvolvimento, e a fundação da casa de detenção de São Paulo, o cara de Ruk, nós vamos falar aqui, vamos focar nossa análise pra entender como era a vida dos presos lá dentro. É o que muita gente tem interesse de saber nesse tema. Eu sei sobre a história, eu sei sobre a estrutura, mas como que era a vida lá dentro? Como é que era o inferno, o Carandiru? Eu consegui pesquisar, a gente foi atrás de vários egressos, tá? A gente conversou com ex-agente penitenciário, com sobreviventes do cárcere, ex-egressos do sistema prisional. O principal deles é o Maurício Monteiro, do canal Prisioneiro 84901. Depois coloquei lá no canal dele, o cara é uma enciclopédia sobre Carandiru. Além dele, também cruzamos fontes, artigos e procuramos outros egressos. Alguns que não quiseram, inclusive, se identificar, mas falaram pra gente várias coisas. Então vamos conversar sobre detalhes da convivência do cárcere entre 1980 e 2000, beleza? Esse é o recorte que a gente vai fazer. Bom, vamos lá. Vamos supor que você vai preso na Lozona Leste de São Paulo, sei lá, no Tatuapé. O ano é em 1987, beleza? Primeiro, você vai ser levado pra uma delegacia, você vai ficar preso uns dois, três dias lá, e depois você vai ser levado pra casa de detenção de São Paulo, o famoso Carandiru. No caso, como você foi preso agora, você não foi julgado ainda, tá? Mas vamos supor que você não tenha passagem pela polícia, a primeira vez que você foi preso. Esse é o famoso réu primário. Esse é o seu perfil interno. Réu primário, preso, pós-flagrante. Esse é o perfil que vai acompanhar você até o seu julgamento, ou até você fazer alguma bobagem dentro do sistema prisional. Agora, preste atenção, pessoal. Você tá no furgão, tá? E você vai entrar no pavilhão que a gente chamaria de pavilhão 1, que é a Divinéia, tá? Lembra que a gente falou lá... A música do Racionais fala nove pavilhões, sete mil homens, né? Mas quando a gente foi contar os pavilhões lá, vocês viram que não tinha nove. Mas é porque um dos pavilhões nunca foi construído, e o outro pavilhão era considerado a Divinéia, que era a entrada do presídio do Carandiru ali, da casa de detenção. Era a parte da frente ali que ficava toda a administração. E aí você ia entrar pela Divinéia, que fica ali na casa de detenção na frente, e dali você passaria por um corte de cabelo, igual de todos os outros que entrassem com você. Ali nos anos 80 e 90, pessoal, chegavam cerca de 50 presos no Carandiru por dia, tá? Era muita gente. Bom, após o corte de cabelo, é que tem como objetivo despessoalizar a pessoa, pra facilitar a internalização das regras nela, e pro cara entender que ele é um número ali, que ele tá preso. Aí depois você vai pegar sua roupa de cadeia, que é o uniforme, que aí depende se calça bege e tal, dependia da época, tá? Às vezes eram duas calças, e às vezes duas camisetas brancas, às vezes só uma calça e uma camiseta branca. Esse é seu uniforme. Depois você vai tirar uma foto segurando uma placa. Nessa placa terá o crime que você cometeu, o número do artigo do código penal, e o número do seu prontuário, tá bom? Então, por exemplo, se for 157, se for 155, que é furto, se for 157, que é roubo, se for 203, não, se for 203, você tá enrolado. E isso aparecia nessa plaquinha, e essa plaquinha aí ia pra sua ficha, aí mostrava lá, o artigo do crime que você cometeu, a data que você entrou, e o número do seu prontuário, que era o documento de tudo que você fazia, dentro dessa cadeia, tá? Dentro lá do Carandiru, ia ficar ali no seu prontuário, o registro do seu dia a dia, relatório e tudo. Você também ganhava do Estado, quando você entrava no sistema penitenciário, uma matrícula, galera. O que é a matrícula? A matrícula é como o Estado enxerga o preso. É um número, tá? Como se fosse o RG ou o CPF de cadeia. É uma espécie de marca que não sai jamais na sua vida. Vamos supor que você foi preso com uns 20 anos, se você foi preso com 50, é o meu número. Aí você já era enviado pra uma palestra, geralmente com o diretor de segurança, o diretor do presídio. A gente chama isso de triagem, que é o quê? O cara fazer você entender que você tá preso. A gente teve acesso, como era uma dessas falas transcritas, e a gente trouxe transcrita aqui pra vocês, tá? O cara que dava a palestra, que era o diretor de segurança, poderia ser o diretor geral, ele falava bem assim, abre aspas. Bom dia, senhores. Aqui é a casa de detenção de São Paulo. E aqui nós só temos duas certezas. Uma, vocês estão presos. Não dá pra negar isso. É a realidade. A segunda certeza, é que um dia vocês vão sair daqui. Hoje vocês estão entrando no sistema penitenciário paulista. Alguns de vocês estão retornando. Todos devem concordar comigo. Estar preso é horrível. Vocês serão observados aqui 24 horas por dia. A partir deste momento, não existe aqui mais ladrão, não existe mais sentenciado, e não existe mais vagabundo. Existem reeducandos. Fecha aspas, né? Depois que o cara terminava essa fala, que a galera assustava, né? Os primeiros que chegavam ali, imagina se eles tiverem presos pela primeira vez, deve ser assustador. Aí, depois disso, dessa fala, era entregue para os presos uma cartilha, com direitos e deveres do preso, segundo o LEP, as leis de execução penal. Conversando com alguns regressos, pessoal, eles nos disseram que tinha um lance em que o diretor mostrava as facas que eles aprenderam dentro da cadeia. E por que o diretor fazia isso? Vocês vão entender. Era pra assustar o cara. O preso, ele passava por um pequeno interrogatório no pavilhão 2 ali na triagem. O diretor falava pro cara assim, se você tiver algum problema com alguém aqui, já pede pra ir pro 5. Lembra que eu falei que era o pavilhão de seguro? Era pra lá. O cara via aquelas facas ali, em cima da mesa, e mesmo que o cara não tivesse problema com ninguém, o cara já... já ficava em choque. E ele pensava na cabeça dele, pô, será que compensa ir pra esse pavilhão pra ficar seguro, né? Porque se os caras faz facas desse jeito, os caras devem ser altamente periculosos. E realmente, o cara de lua naquela época era enfermo. A violência simbólica na prisão também é muito importante pra manter o negócio funcionando. Vamos à sistemática, então. Com suas roupas nas mãos, você é levado pro pavilhão que você vai pagar a pena. Naquela época, com esse perfil que atribuímos pro cara, de réu primário, você iria certamente ficar no pavilhão 9. Era o pavilhão que mais tinha gente. Também um pavilhão bastante complicado da casa, né? Porque tinha muito réu primário. Moleque começando no crime, gente que tava ainda se organizando e internalizando as regras do presídio e arrumava muita confusão. Porque, galera, veja bem. Você tem as regras do sistema penitenciário, mas também tem as regras dos próprios presos. As regras da marça carcerária e etc. As formas de agir, de se comportar lá dentro, pra não perder a vida, como em qualquer lugar você tem. Vamos lembrar, pessoal, que esse presídio chegou a ter 7.500 homens. Muita gente pra se organizar. Chegando no pavilhão ali, certamente você ia chegar no pavilhão 9, você tinha que procurar uma gaiada. O que é uma gaiada? É o termo usado pra denominar cela, ou moradia dos caras. Muitas celas no Carandiru, nos anos 80 e 90, pessoal, tinham donos. Uma cela boa custava equivalente a 6 mil reais hoje. Tinha gente que tava solto, mas era dono de cela lá dentro do Carandiru. Lá dentro, os caras meio que se protegiam e moravam de acordo com a região que eles moravam lá fora. Então, se você fosse da Zona Leste, você procurava celas que tinha o pessoal da Zona Leste. Certamente você conheceria alguém de alguma quebrada que tava ali dentro, ali, aprisionado. Uma vez que conseguisse essa cela, você ia morar nela junto com esses detentos que acabavam se protegendo. E aí, a gente vai explicar pra vocês como é uma cela de uma cana dentro do Carandiru. Essa cela aí, pessoal, tá no Espaço Memória Carandiru, que é o museu que nós vamos indicar que vocês visitem quando estiverem em São Paulo. Eles tentam manter vivos os horrores que ocorreram no Carandiru e a memória de tantos presos e agentes penitenciários que passaram por lá durante todos esses anos. O Espaço Memória Carandiru fica na ETEC do Parque da Juventude, onde era o Carandiru mesmo. Fica do ladinho do metrô da Estação Carandiru, ali em São Paulo. Muito fácil de chegar. Vale a pena uma visita por lá. E se você é de São Paulo e gosta de histórias do cárcere e da segurança pública, encosta lá, que eu garanto que será uma experiência interessantíssima pra você. Vamos deixar as redes sociais também dos caras pra vocês buscarem mais informações aqui e chegarem até eles lá. Bom, galera, vamos lá. A gente foi conhecer a cela. A cela tinha camas que poderiam ser duas, quatro, seis ou oito, dependendo do pavilhão. Elas eram chamadas de jegas. Você entrava e a princípio ficava com a parte menos privilegiada, que era próxima do boi. O boi é como os caras chamavam banheiro, chamavam banheiro. Mas na verdade, é uma privada dessas de chão que você ferra o joelho quando vai tentar defecar ali. Pra não ficar um cheiro horrível no lugar, os caras colocavam uma bola de pano cheia de areia ali dentro. Ali dentro também tinha o barraqueiro, que era o responsável por pegar a comida e a boia do pessoal, ou a boia, né? A boia era como eles chamavam comida. Dentro das celas, os caras faziam uma série de coisas. Cachaça era uma delas. Essa cachaça era feita com um processo artesanal a partir de um líquido fermentado conhecido como Maria Louca. A gente trouxe até um vídeo aqui pra vocês, lá do Espaço Carandiru, e que o Maurício, que é o cara que nos ajudou aí, nos deu uma consultoria, descreve como é feita essa pinga, essa cachaça. Maurício é dono do canal Prisioneiro 8491, que a gente já falou aqui, e a gente indica que vocês assistam se vocês gostam desse tempo. aqui, nunca ninguém foi preso, né, aqui dentro, né? Então, a gente montou ela, C.H. do Cravo, que tem a interatividade. Então, que as pessoas entrem, sentem, C.H. do Cravo, e aqui eu venho trazer a destilaria, a fábrica de cachaça nossa. Eu chamo isso daqui de máquina, né? Então, essa é a nossa máquina que nós utilizamos para tirar cachaça. Essa daqui é a Maria Louca. A Maria Louca, ela não é a cachaça ainda, ela é um processo anterior à cachaça. A Maria Louca é feita de quê? A Maria Louca, ela é feita de água, açúcar, fermento de pão, restos de frutas ou verduras, açúcar, açúcar, é o arroz cru, né? E você mistura tudo dentro de um recipiente e deixa no mínimo cinco a sete dias. E no máximo de calor possível, né? Aí ela se torna a Maria Louca. A Maria Louca é essa aqui, ó, vocês vão poder cheirar. Se já cheirou, eu vou poder dizer que isso aqui é da mão. É uma picadinha, que ela só é diferente, né? Eu vou cheirar de novo e eu achei. É mais forte. Quer tirar a bora? Não, é o cheiro de fermentação, né? É fermento de novo, né? Então, a Maria Louca, a Maria Louca, você faz o quê com a Maria Louca? Você pega a Maria Louca, coa, ela fica desse jeito. Aqui é o seguinte, aqui nós temos uma bigorna. Bigorna é o quê? É um fogão, né? Aqui nós temos o que eu chamo de bomba. A bomba é que nem uma panela de pressão, mano. Aqui, ó. Inclusive, essa cachaça, eu tirei ela aqui, essa outra que vai aparecer. Aqui, o que você faz? Aqui nós estamos falando de empreendedorismo, nós estamos falando de química, nós estamos falando de engenharia, está ligado? Proporcionada a improviso pelos presos, né? Aí que a gente fica pensando, por que que isso não é, você está ligado? Fomentado para que as pessoas consigam ganhar seu dinheiro. Isso daqui é um fogão, a bigorna, então é um fogão elétrico. Isso que dá para a pressão. Aí você pega, pira o fogão, né? Deixa, pega essa Maria Louca, joga aqui dentro, certo? Fecha ela. Esse cozimento dessa Maria Louca, que essa aí, essa evaporização, essa vaporização, esse vapor ele vai sair por essa mangueirinha e vir para aqui na serpentina. A serpentina é o que? A serpentina é o caninho da televisão que nós utilizávamos. E ela serve para quê? Ela serve para resfriar esse vapor. Esse vapor é o seguinte, ela vai ficar sobre água constante, então a torneira aberta, vai encher de água essa garrafa e vai descer de pouco em pouco. Isso vai refrigerar esse caninho constantemente e fazer com que esse vapor se condense. E condensou o vapor é a cachaça, irmão, o que sabe? A água que eu passo ali não bebe. Faz uma bicada? Bebe bem. Essa é, moça. Essa daqui é... Essa é a outra. Chega de bom, cheguei de cachaça, não, cheguei de bom. Não, mas sempre não é cachaça. Além da cachaça, os caras faziam facas. E aqui a gente precisa parar um pouco para entender a função dessas facas nos presídios e principalmente no Carandiru. Galera, a faca era uma forma de impor uma correlação de força para forçar um diálogo, inclusive. Ter uma faca dentro da cadeia faz com que você tenha um poder de negociação com outros presos. Muitas vezes faz com que você não seja humilhado e consiga resolver os seus B.O.s da melhor forma possível sem perder sua vida. Então o pessoal fazia a faca o tempo todo, até porque elas direto eram tomadas em blitz de agentes penitenciários que faziam ali dentro da cadeia. Geralmente, galera, essas facas eram também chamadas de Highlanders. Elas eram feitas a partir de um processo de desgaste de uma lâmina ou de pedaço de ferro. Os ferros eram retirados de carrinhos da lavanderia, de vitros e até das próprias grades do sistema penitenciário. As facas também eram importantes para a segunda-feira sem lei. É interessante vocês conhecerem isso. A segunda, pessoal, segunda-feira era geralmente o dia escolhido para acertos de contas dentro do presídio. Não que nos outros dias não tivesse, tinha também, mas geralmente a segunda-feira era no dia depois da visita do domingo e o cara que ficasse devendo poderia quitar suas dívidas quando os parentes trouxessem algumas coisas para o cara ali no domingão. Mas se não pagasse depois da visita ou se houvesse alguma desavença, todo mundo sabia que na segunda-feira era o dia da cobrança. E aí já era. E a cobrança era feita em dois lugares. Ou no duchão, no pavilhão 5, um espaço de ducha coletiva, ou na famosa Rua 10. Manja, pessoal, Rua 10 da Música dos Racionais? Então, ela realmente existiu. Deixa eu tentar explicar para vocês por imagem o que seria uma Rua 10. Edu, coloca a imagem da tela aí do pavilhão 9. Vamos tentar explicar para vocês a Rua 10, então. Olha o pavilhão 9, tá vendo? Todo pavilhão, pessoal, tinha cinco andares. Veja que tem dois corredores, ou seja, duas galerias, uma paralela à outra. As escadas ficavam no começo dessas galerias. No final, na dobra ali que a gente está mostrando, o funcionário demorava muito para chegar, porque ali não tinha escada. Ele tinha que subir a escada do outro lado. E os presos tinham tempo ali naquela dobra para desenrolar os problemas à base da faca. E chamava esse lugar de Rua 10. Por quê? Com cinco andares, dois corredores, duas galerias em cada um, o último andar, com a soma dos dois corredores, virava o 10. Então, galera, geralmente, uma quadrilha é pelo corredor esquerdo e a outra pelo corredor direito. E ele se encontrava ali naquela dobra do diabo e aí você está ligado. E assim, na real, muitos funcionários não estavam nem aí para isso. Os funcionários diziam, ó, vocês resolvam aí entre vocês, depois traz o corpo para a gente e ver quem vai assinar esse B.O. Aí já era. Muitas vezes, o cara que pagava o B.O., que assinava ali o negócio, a execução, era um lagarto. O lagarto, pessoal, era um cara muito comum no presídio do Carandiru. via para os outros e aí acabava na segunda-feira sem lei assumindo o B.O. para os outros, tá? Bom, voltando novamente à segunda-feira sem lei e à Rua 10. Na Rua 10, chegou a ter briga atrelada. Quando eu e o Fernando estavam conversando com os egressos, a gente ficou até assustado com isso, tá? Bom, era assim, dois caras iriam se enfrentar ali na Rua 10. Aí eles pegavam um pano, pessoal, e amarravam um no pulso de um, uma ponta no pulso de um e a outra ponta do pano no pulso do outro. Eles ficavam amarrados e trocando facada, cara. E assim, só terminava a hora que um fosse executado, tá ligado? Perdesse a vida. É para o caboclo não fugir, tá ligado? Para o cara não fugir. Aí, pessoal, ali só saía um vivo. Fora as brigas de quadrilha e mais um monte de treta que ocorria na Rua 10 e no Carandilu inteiro. Às vezes, os acertos de conta eram feitos do chão. O que era o do chão? Era uma ducha coletiva que tinha em um dos pavilhões. Os vigias não conseguiam meio que ver ali, era meio que um ponto cego perto da muralha e o bicho pegava ali. Também rolava trabalho dentro do presídio e os presos conseguiam trabalhar para a remissão de pena. A cada três dias trabalhados, um era descontado da pena. O Carandilu, pessoal, também tinha campos de futebol com times em vários pavilhões. Inclusive, tinha a seleção do Carandilu, que era formado pelos melhores jogadores da casa, do lugar. E assim, galera, era um inferno lá. Você poderia ser executado por qualquer coisa. As pessoas falam, ah, o cara poderia ser executado por um cigarro, por um pão e tal. Muitas vezes, não era pelo pão e pelo cigarro, mas pela atitude do cara, entendeu? Então, era realmente o inferno ali, cara. Tinha dia que saia cinco, oito pessoas executadas no dia. E no Carandilu, existia uma seleção de todos os pavilhões ali. E aos finais de semana, essa seleção marcava jogo. E jogadores famosos, como o Neto, por exemplo, foram jogar lá várias vezes. Além de tudo isso, existiam as faxinas, ou os faxinas, que eram presos respeitados no sistema carcerário, que ficavam responsáveis por fazer as faxinas nos pavilhões e tinham circulação por vários lugares. Esses faxinas, eles eram nomeados os faxinas, porque eram presos bastante organizados e eles resolviam muitas tretas dentro dos pavilhões e eles mantinham certa paz na cadeia. E de fato, o Carandilu, como eu falei pra vocês, era a casa do diabo. Era gente executada direto ali. Era uma espécie de país à parte, absurdamente grande e cruel. A moeda corrente na época dentro do presídio era o cigarro. Porém, cachaça, prestação de serviço, tudo poderia ser usado pra saudar dívidas ou comprar coisa lá dentro. Tá bom? O Carandilu, pessoal, era monstruoso. Era um negócio monstruoso ali no centro de discussão pra não passar batido. Uma visão cravada ali na maior capital do país. Por isso, chamou muita atenção da gente. Eu poderia ficar falando horas aqui sobre a dinâmica do presídio, sobre os funcionários, diretores de segurança, sobre os presidiários, os detentos, tudo. Mas ficaríamos muito tempo aqui. Então, a gente vai mostrando isso em outros vídeos se vocês se interessarem. Agora, vamos entrar um pouco no fato mais marcante da história desse presídio, o episódio conhecido como Massacre do Carandilu. É um novo capítulo nosso aqui. Essa será uma parte muito delicada, complicada, que mais demandou fontes, referências, cruzamento de informações e muito trabalho de nossa parte. Então, preste bastante atenção. Nós ouvimos agentes do Estado, sobreviventes, especialistas. Tá tudo referenciado aí embaixo, como sempre. E pra entrar nisso, nessa fita, nós precisamos compreender uma coisa. Não existe pena de execução em nosso país, galera. Eu tenho raiva do cara que assaltou minha mãe ou que me assaltou no ponto. Eu tenho muita raiva. E eu posso ter raiva desse cara. Posso ter ódio desse cara. Agora, o Estado não pode. O Estado deve obedecer as leis e os pactos sociais e julgar essa pessoa. Então, já entendo que a nossa visão aqui é uma visão institucional e constitucional, ok? Eu falo isso porque não é o primeiro vídeo que eu produzo sobre esse caso. Mas esse sim é o mais complexo e mais completo que a gente fez. Mas eu sei que quando eu conto o que ocorreu no dia 2 de outubro de 1992, causa uma baita polêmica e uma onda de comentários sanguinários aqui embaixo. E fazer um vídeo desse, contar a verdade pra vocês e o que tá nos autos, não é defender bandido ou polícia. É passar a visão dos fatos. Há várias versões sobre o massacre. Nós adotamos a que mais se repete em perícias, artigos, que a ciência fala que é correta, reportagens e depoimentos. E que realmente nós achamos que é mais plausível também. Então a partir deste momento vamos falar do fato que seifou a vida oficialmente de 111 presos no pavilhão 9. Edu, coloca na tela novamente a foto aérea da casa de detenção. Pessoal, tá vendo onde tá marcado aí? Foi nesse lugar que ocorreu tudo. Antes de entrar nos fatos sangrentos daquele dia, vamos falar um pouco do contexto da época, tá bom? Pra vocês entenderem o que que levou a acontecer isso daí? Porque é um tema bastante complexo. Em 1988, a Constituição Federal Cidadã virou um símbolo da democracia e ela entra em vigor. Ela e as novas legislações que vieram a partir dela ou durante debates que ocorreram dois, três anos antes, tentaram transformar a polícia em uma instituição mais democrática e mais cidadã. Na época, nós saíamos de uma ditadura militar e a polícia era símbolo do endurecimento do Estado. A Constituição, galera, trouxe, por exemplo, o fim das prisões arbitrárias em lei. O cara só poderia ser preso em duas ocasiões, ou em flagrante ou por ordem judicial, preventivamente e tal. Além disso, a polícia recebeu uma penca de regras pra cumprir. Alguns governantes pegaram carona na reação a essas leis, dizendo que isso impedia a polícia de trabalhar. Boa parte da população achava que a nova Constituição facilitaria a vida do criminoso apenas por considerar direitos básicos à dignidade humana. E na época, com a reação, a polícia endureceu as ações, aumentando a letalidade policial. Então, os três primeiros anos dos anos 90 foi de muita letalidade policial. Em 1992, também, no mês de setembro, estava rolando o processo de impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. O país estava bastante bagunçado. Em 30 de setembro, Fernando Collor de Mello foi afastado do poder pra responder o processo do impeachment e Itamar Franco estava a ponto de assumir. O descrédito na política estava prejudicando a performance de muitos partidos. Em São Paulo, o governador do estado era Luiz Antônio Fleury Filho, um ex-promotor do Ministério Público paulista. Fleury, pessoal, era intimamente ligado à pauta da segurança pública e às forças policiais. Ele já tinha sido secretário de segurança de São Paulo em governos anteriores. E ele se elegeu como governador com a pauta da segurança pública que em São Paulo sempre deu muito voto. Você chega aqui em São Paulo e fala de segurança pública você consegue voto. E dia 2 de outubro, galera, quando aconteceu esse fato era uma sexta-feira. No dia 3, no sábado, ia rolar a eleição. Naquela época, excepcionalmente, a eleição ia ser no sábado. O Fleury, galera, apoiava o candidato Aluísio Nunes que era um nome forte e concorria com Paulo Maluf e Eduardo Suplicy apesar de estar em terceiro lugar nas pesquisas. Maluf era também conhecido por suas pautas insegurança pública. Ele era autor da frase Deus cria, a rota tira vidas. Na verdade, não é essa a palavra, mas eu não posso usar a palavra que o Maluf usava porque o algoritmo me barra nisso daí. Olha como é que o bagulho era louco. Mas Aluísio Nunes corria bem por fora tentando chegar a uma vaga no segundo turno, mas ele era forte também. Candidatura a prefeito muitas vezes é imprevisível até pelas pesquisas. Eu estou contando isso para vocês dessa eleição para vocês compreenderem o contexto, mas também para entender as decisões políticas tomadas no dia do massacre. Vamos lá então, pessoal, chegar nesse dia. Era 2 de outubro de 1992, uma sexta-feira e sexta geralmente é um dia muito tranquilo dentro do presídio e era ali no Carandiru. Os presos, eles geralmente limpam o lugar ali, o presídio, na sexta-feira. Eles se preparam para receber suas visitas no final de semana, então tudo tem que estar bem organizadinho. Naquele dia, no dia 2, estava rolando a final do campeonato de futebol do presídio. O pavilhão 9 estava numa partida e venceu essa partida por 2 a 1. Isso era 2 horas da tarde, tá? Da sexta-feira do dia 2. E os caras estavam voltando para o pavilhão 9, porque eles ganharam, né? Quando alguns presos ficaram sabendo que estava rolando uma treta ali dentro. Era uma briga entre um preso chamado Luiz Antônio Nascimento, que era conhecido como Barba, e com um cara chamado Luiz Tavares de Azevedo, os dois Luiz. Luiz Tavares de Azevedo era conhecido como Coelho. Os caras entraram numa treta, porque o Barba vendeu para o Coelho algumas gramas de erva. O Coelho não pagava a erva. E já havia uma semana que o Barba estava cobrando ele insistentemente. E já tinha passado o dia de visita e o cara ainda não tinha pagado. Nós conversamos com uma pessoa que conhecia os dois presos. O Coelho trabalhava na parte judiciária do presídio e o Barba era um preso com bom comportamento. Então eles não eram de brigar. Nenhum dos dois eram conhecidos por confusões ou por estar envolvido nesse tipo de treta. Então, o Barba cobrou o Coelho e disse que o Coelho era pilanta, que não era homem. E, rapaz, falar um bagulho desse dentro de uma cadeia e principalmente do Carandira é problema, hein, tio? O Barba, então, subiu para o terceiro andar do pavilhão e pegou um pedaço de pau para terminar de cobrar o Coelho. A hora que ele voltou e foi dar uma paulada no Coelho, o Coelho estava armado com uma faca, tá? E o Coelho tomou o pau na mão do Barba e deu umas pauladas no Barba. E aí o pau fechou. Entendeu? Lembra que eu disse para vocês algum tempo atrás que os caras andavam em famílias ali, em grupos, dependendo da região que ele vinha? Então, galera, o Barba e o Coelho andavam em grupos de regiões diferentes. O pavilhão 9, na época, estava com quase dois mil presos. Era um barril de pólvora. Esse é o momento mais complexo de se contar, tá? Num evento fatídico que a gente está trocando ideia aqui. Além de várias versões de o que aconteceu, como aconteceu essa briga e o que desenrolou nela, há um conjunto de desinformações, ações erradas, precipitadas e até maldosas, tá? Bom, com a briga entre o Barba e o Coelho, os dois foram levados até a enfermaria e os grupos deles, né, que eles faziam parte, começaram a debater o que tinha rolado. O Barba e o Coelho não procuraram o faxina para resolver a situação, nem avisaram seus grupos que ia ter uma treta. Foi no ânimo do momento ali e estava tudo muito exaltado, a coisa começou a ficar feia, o cara tinha acabado de sair de um jogo de futebol e aí os agentes penitenciários entraram e tentaram intervir e trancar os presos. Galera, na época, os presos eram soltos da tranca cedinho e eram trancados novamente só às 17 horas, às 18 por aí. E aí, pessoal, o que diz uma das versões da gente, que agora a gente vai ver como é que desencadeou a rebelião, né? O que dizem que é a rebelião. Os presos, pessoal, se recusaram a ser trancados naquela hora, que era 12h30 da tarde ainda, e existiam até às 17, 18 horas. Eles queriam saber porque os agentes penitenciários queriam trancar eles e já tinham uma apaziguada briga, já tinham levado os dois caras que brigaram o barbo e o coelho pra dentro da enfermaria. E aí tem uma versão de que os agentes penitenciários eles estavam com um pouco de problema com os presos naquelas últimas semanas. Um dos agentes penitenciários recebeu um chá de manto. O que era aquilo? Os presos colocaram uma coberta em cima do cara e deram uns tapos, uns socos no cara e pegaram a carteira dele e tal. Há outras versões, e essas são dos agentes penitenciários, que falam que os presos estavam brigando já, que eles não conseguiram apaziguar nada, e eles chamaram outros agentes penitenciários, com um total de 30, 40 agentes ali, eles não conseguiram controlar a briga. Outra versão também trabalhada nesse caso é de que presos já estavam quebrando tudo a hora que os agentes penitenciários chegaram. O fato, pessoal, que não dá pra gente saber o que é verdade, o que não é verdade, porque conta um monte de versão, e nem a justiça ainda chegou nessa conclusão, o fato é que a informação que saiu de lá do pavilhão 9 foi que os presos estavam descontrolados. E o que você precisa saber é essa informação, porque é isso que saiu de lá. O alarme, então, foi tocado, tinha uma espécie de alarme de sirene bem alto, que avisava quando as coisas não estavam normais, quando os presos estavam rebelados. Na época, o diretor de segurança, braço direito do diretor-geral do Carandiru, era um homem chamado Moacir Santos. nós temos a fala dele aqui em áudio, retirado de uma entrevista que ele deu na TV Brasil, que ele conta o que estava acontecendo no momento, e que saiu a informação de que os presos estavam descontrolados, e eu vou colocar aí pra vocês. quando eu cheguei lá no meio da confusão, o segundo andar, todos os presos do segundo andar já estavam trancados, e na escada que dá acesso ao segundo andar, do terceiro para o segundo, estavam centenas de presos já, tudo com aqueles capuzes improvisados, com facas grandes, mas não fazendo maldade nada com os funcionários, eles queriam invadir o segundo andar para pegar os presos do segundo andar, só que estava trancado, trancado a grade, trancado tudo, aí foi onde a gente ficou no diálogo. Galera, o protocolo era o seguinte, se os agentes não conseguissem controlar os internos, a polícia federal ficava responsável por controlar. Havia um batalhão de polícia bem atrás do presídio, local bastante estratégico, isso já era umas 15 horas, 15 e 30, e foi tudo muito rápido. O diretor da época do presídio, guardei esse nome, era um cara chamado José Ismael Pedrosa, ele era um cara muito experiente em cadeia, ele estava no sistema penitenciário paulista há muitos anos. Acreditando nas informações recebidas pelos funcionários que disseram que os presos estavam descontrolados, ele acabou chamando a polícia. Gente, não era a primeira vez que a polícia entrava no Carandiru. Ela já tinha entrado em 82, já tinha entrado em 85, em 87 na penitenciária do estado, e essas interferências policiais acabaram tirando a vida de vários detentos. Em 1987, por exemplo, 31 detentos perderam a vida ali na região do Carandiru, na penitenciária do estado. Pelo menos metade desses caras foram por armas dos policiais. Então, galera, não era a primeira vez que policiais armados e presos se encontrariam dentro de um pavilhão, tá? E não era a primeira vez que esse encontro seria trágico também. A gente não pensou que seria tão trágico. Em poucos minutos, chegaram a presídios cerca de 325 policiais de diversas guarnições, incluindo o Batalhão de Choque, o GAT, né, que é o Grupamento de Ações Táticas Especiais, a COI, que é o Comando de Operações Especiais, e membros da Rota, a famosa polícia Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. Além de todos esses policiais, havia no lugar dois juízes corrigedores e um representante da área penitenciária da Secretaria de Segurança. Não havia ainda a Secretaria de Administração Penitenciária em São Paulo, porque o sistema penitenciário não era uma preocupação para São Paulo. A instituição, né, a Secretaria de Administração Penitenciária, exclusiva para a Penição do Sistema Penitenciário, só vai nascer alguns meses depois do ocorrido. O secretário de Segurança na época era um homem chamado Pedro Franco de Campos. E o que o Pedro de Campos fez? Ele tirou o diretor José Ismael Pedrosa do comando da operação e colocou nas mãos de um homem que a gente vai começar a falar a partir de agora que é muito importante nessa história. O Ismael Pedrosa foi substituído pelo Coronel Ubiratã Guimarães, comandante do Policiamento Metropolitano. Ubiratã Guimarães recebeu das mãos do próprio secretário o poder de agir conforme ele achasse melhor. Ao lado de Ubiratã estava o comandante da tropa de choque, Tenente Coronel Luiz Nakarrarada. A literatura fala que o Fleury, o governador, não deu a ordem. Ele estava no interior de São Paulo em Sorocaba em uma campanha que ele estava ajudando o candidato a prefeito de lá. Só que na hora que ele ficou sabendo que estava rolando, treta no canal de Du, ele pegou o helicóptero para voltar porque a mídia já estava falando daquilo que já estava passando em todos os lugares. Será três e meia da tarde. As informações, pessoal, antigamente não eram como hoje. Era muito mais bagunçada. Repórter recebia uma informação errada e não tinha como checar e aí acabava dando essa informação. Às vezes o que vinha não era verdade, às vezes a verdade que vinha não era bem assim, não tinha como contrapôr, enfim, era tudo muito bagunçado. Fleury disse anos depois de uma entrevista que se ele estivesse no lugar de Ubiratã, ele teria mandado invadir o pavilhão 9 do mesmo jeito. Aí o que acontece? Ubiratã mandou a polícia para a frente do pavilhão 9, eles trancaram o portão que ficava na frente porque os pavilhões eram divididos, tá, pessoal? Eles tinham uma muralha do tamanho da muralha que separava a casa de detenção do resto do mundo. Esses muros, essas muralhas também separavam todos os pavilhões. E eles levam as tropas, as tropas ali na frente do pavilhão 9 e a tropa estava muito bem armada e com cachorros também. A tropa de choque foi pela radial, né, que é no centro ali, reto, a estradinha que tinha reto, e a rota foi pelo canto esquerdo do pavilhão 9. Nesse momento, presos do pavilhão 9 já tinham visto na TV que a polícia ia invadir o lugar. Os presos entraram em desespero, tá? Eram umas 16 horas quando a tropa de choque e a rota adentraram o pavilhão 9. Os presos jogaram óleo no chão pra que a polícia não subisse e tentaram fazer barricadas com coisas que estavam disponíveis. Alguns jogaram as facas foras, inclusive, tá? Porque viu que os homens, os policiais, estavam muito bem armados. Em poucos minutos, o coronel Biratã saiu carregado, desmaiado. E há duas versões pra que ele tenha saído desse jeito, né? A causa disso. A primeira é que ele teria sido acertado por um aparelho de TV jogado por um preso. O segundo é que um disparo em um botijão de gás fez voar estilhaços do comandante. O Biratã, então, foi levado pro hospital e muitos disparos passaram a ser ouvidos dentro do pavilhão 9. A polícia militar só sairia dali do pavilhão 9 entre 4 e 6 horas da manhã do outro dia do sábado, deixando uma trilha de corpo e de sangue. Bom, galera, agora vamos tentar compreender um pouco o que aconteceu lá dentro, porque essa era a versão que a mídia tava dando no momento. Vamos tentar compreender melhor isso. Conforme os familiares chegavam ali na porta e se colocavam em frente do presídio, o desespero ali do lado de fora, vários carros do IML iam saindo de dentro do presídio. A princípio, a mídia divulgou apenas 13 pessoas vítimas e elas foram pro hospital de Santana. Por isso, grande parte da noite, de sexta pra sábado, os caras só divulgaram essas 13 pessoas como vítimas fatais, até pra não atrapalhar as eleições que ocorreriam no sábado. Os familiares estavam desesperados, pois não conseguiam contato e comprovação de que seus filhos estavam vivos ou não. A coisa só começou a ser um pouco descoberta quando a polícia civil chegou ao local com o perito Oswaldo Negrini. Na época, o Negrini era um dos mais respeitados do Estado. Negrini percebeu que a polícia militar não queria deixar ele entrar e aí ele precisou dar uma carteirada no cara. A hora que ele pisou no primeiro degrau da escada do pavião 9, ele observou um líquido meio viscoso assim e tal e aquilo era sangue, mano. Uma cachoeira de sangue descendo. Quando ele entrou na gaiola do segundo andar, viu uma quantidade enorme de corpos. Depois de algumas horas, após a entrada de Negrini, o jornalista Caco Barcelos, muito conhecido por vocês, também conseguiu entrar e um grupo dos direitos humanos, liderado por Paulo Sérgio Pinheiro, também foi fazer uma revista. Aí já começaram a perceber que tinha ocorrido muita coisa errada lá dentro. O perito Negrini chegou a dizer que em mais de 30 anos de atuação nunca tinha visto aquilo. A gente tem um áudio dele contando um pouco sobre. Passa por aqui porque eles não vão deixar vocês entrarem. Eu falei, como não vão deixar entrar? Não, a PM interditou toda a detenção, não está deixando ninguém entrar, nem polícia. A PM não quer perito lá dentro. Mas o que é PM? Não, eles não querem porque eles não têm condição, não têm campo para perícia de já destruírem todo o local e tudo. Você faz o seguinte, você vai à baixada na viatura, você e o teu fotógrafo. Aí comecei a conversar com o diretor, conversei com o coronel e tudo. Na boa, eu fui falando para eles, olha, eu precisava pelo menos fazer uma foto para justificar que eu estou aqui. Porque afinal das contas, eu fui chamado oficialmente, se eu sair daqui sem produzir um documento, uma fotografia, eu posso até ser punido. Não, tudo bem, então você vai até a portaria, você vai ver que não tem condição de entrar. vai até a portaria do pavilhão 9, o tenente aqui vai acompanhá-lo, vai ver que não tem condição nenhuma de fazer perícia. Então, tá bom, para mim já é o suficiente. Mas eu falei, eu vou entrar de qualquer jeito. Não, mas não dá para o senhor entrar lá dentro porque está sem luz, então, problema danado e tudo. Falei, não tem problema, o que der para fazer, eu vou fazer. Peguei uma lanterra emprestada do policial, porque eu tinha deixado a minha na diretoria, e começamos a fazer a vistoria na parte do térreo. Tinha a parte da administração onde estava a ficha de todos os presos, dois mil e poucos. Toda essa parte estava incendiada. E, curiosamente, que estava incendiada em três blocos diferentes, em três focos diferentes. Quer dizer, foi incendiada forçosamente para pôr fogo nas fichas dos presidiários. Para não saber mais quem era, quem. Tanto que isso deu um problema enorme. Levaram meses para identificar os mortos. No canto do pátio tem uma escada que está no primeiro pavimento. Quando eu li aquela escada, eu vi uma cachoeira escura descendo. Eu falei, o que os caras fizeram? Será que jogaram óleo, queirozinha? O que é esse negócio preto lá? Aí, depois de alguns dias, quando a gente foi depor na CPI, a PM negou que tenha feito qualquer filmagem ou fotografia. Galera, as imagens que foram coletadas no dia do massacre são horríveis. Eu vi essas imagens. mas assim, a gente não pode mostrar aqui. A princípio, não havia fotos de corpos. Quem conseguiu boa parte delas foi depois, posteriormente, foi o cara chamado Sidney Salles. Ele é um sobrevivente desse caso, do massacre. Ele recebeu as fotos de um policial dentro de uma igreja e passou a divulgar as imagens. O policial se convertiu e acabou entregando as fotos para ele. Por não poder mostrar aqui as fotos, mas eu sei que vocês estão curiosos e a gente tem elas, vamos fazer o seguinte. A gente vai produzir um vídeo só com essas fotografias e a gente vai liberar para o pessoal do Apoia-se. O Apoia-se, pessoal, é a galera que ajuda a pagar os vídeos que muitas vezes não tem monetização ou tem monetização limitada por conta do tema, como esse aqui que a gente está falando. Por isso que tem gente que não toca nesses assuntos, porque não monetiza. Mas quem assina o Apoia-se, a partir de R$2,00, possibilita pagarmos esses vídeos para vocês, porque todo vídeo tem um custo, e sem a monetização não compensa a gente fazer e a gente faz para o pessoal que ajuda a gente a pagar. graças ao pessoal do Apoia-se, certos temas podem ser falados aqui. Então, esse vídeo com essas imagens e uma fala minha vai estar lá no Apoia-se para vocês assistirem se vocês tiverem com o tômago forte também. Então vamos falar como as coisas ocorreram dentro do presídio naquele fim de tarde e toda noite do dia 2 de outubro de 1992, beleza? Para isso, nós vamos nos debruçar em ciência, com a perícia forense e acesso aos processos. E para chegar nessa situação, vamos usar o trabalho da Fundação Getúlio Vargas, FGB, organizado pela professora Marta Machado. Marta fez um trabalho esplendoroso aqui junto com a Maria Assis Machado e outros autores. E aqui, agora que a gente vai falar, são as versões que estão em juízo, que foram mostradas em juízo, na justiça. Então a gente vai falar dessas versões, o que aconteceu lá dentro no dia do massacre. Isso aqui é uma análise do processo, de todo o processo do Carandiru, que foi alegado tanto pelas vítimas quanto pelos policiais que se tornaram réus, quanto pelos egressos e agentes penitenciários. Então o que cada um falou que aconteceu naquele dia. Primeiro vamos para a versão da polícia dentro do processo judicial. Segundo a PM, os policiais entraram dentro do pavilhão 9 para impedir que os presos tirassem a vida um dos outros. Essa foi a primeira parada da gente. Ô primo, pera um pouquinho só. Oi, Fernandão. Diz. Então a polícia ela tentou entrar no presídio para não ter vítimas e acabaram com 111 vítimas? É, é, é. O raciocínio é esse, tá? O raciocínio é esse. Tipo assim, ó. A polícia usa a tese de que entrou lá para impedir que os caras tirassem a vida um dos outros, que houvesse a execução ali dentro, mas acabou com 111 presos oficialmente finados, executados, tá? Essa foi mais ou menos a tese da polícia militar. Nos dias seguintes, a polícia militar até publicou umas fotos de manequins com roupas rasgadas, mas teve críticas, né? Esse bagulho teve críticas porque as roupas nem sujas estavam, não estavam com sangue essas coisas, tá? Segundo a defesa de Ubiratag Marans, galera, que era o coronel lá que eu falei para vocês que ele acabou saindo fora muito cedo de dentro do espaço porque ele tomou uma televisão usada ou atiraram lá no botirão de gás que a gente falou agora há pouco. Segundo a defesa de Ubiratag Marans, os presos receberam os policiais com facas embebidas com sangue e armas de fogo. Por que esse bagulho de facas embebidas com sangue? Naquela época estava no auge do HIV, né? O que que acontecia? Eles disseram aos policiais que os caras molharam o sangue deles e ameaçavam os policiais. Então, segundo a polícia, na troca de tiros que eles fizeram com os presos, né? 111 presos do pavilhão 9 acabaram falecendo. Agora vocês vão ver o que a perícia e a denúncia do Ministério Público e os sobreviventes e agentes penitenciários contam, tá? A versão deles. A denúncia do Ministério Público diz que os policiais militares entraram no pavilhão 9 e alguns policiais atiraram em presos no primeiro pavimento. Após o biratã Guimarães ser atingido e ter que sair fora, não se sabe pelo que até hoje eu falei pra vocês as duas versões, a tropa de choque ficou sem comando e a rota e o choque passaram a atirar nos presos de forma desproporcional. Após tirar a vida de uma série de pessoas, inclusive gente que estava dentro das celas fechadas, quando eles terminaram a ação policial, obrigaram os presos a saírem nus pro campo de futebol e outros presos ficaram carregando corpos. Houve mudança no lugar dos corpos pra complicar a investigação. Os presos que carregaram os corpos também foram executados. Cachorros foram usados pra dilacerar os presos. Em pelo menos, galera, em pelo menos três celas, todos os habitantes do lugar foram exterminados. Em uma das celas havia 14 presos. Todos, todos, sem exceção, faleceram no local. Os presos sobreviventes passaram por um corredor polonês e os policiais batiam neles e terminaram de tirar a vida de mais alguns presos que estavam feridos ali. Vamos dar aqui pra vocês alguns números da pesquisa de Marta Machado que está no processo. A polícia, pessoal, apresentou 13 armas de fogo e 165 facas alegando que estavam com os presos. Uma pesquisa do Datafolha que entrevistou 1.080 pessoas revelou no dia 8 de outubro, feito assim seis dias após o que aconteceu, que 29% das pessoas consideravam correta a ação da polícia de invasão no Carandiru. Enquanto 53% das pessoas opinaram que a ação foi incorreta e 18% não souberam responder, o que fez com que os políticos passassem a mudar o apoio que eles estavam dando pra PM a princípio. Edu, coloca o gráfico das partes atingidas dos corpos dos detentos que a gente conseguiu. A gente conseguiu um gráfico aqui, pessoal, usado no processo, feito pela perícia, que mostra onde os caras foram atingidos, presidiados que faleceram. Lembrando que é a contagem oficial. Tem gente que diz que foi mais presos que faleceram. Tem gente que já contou 148. Esse é um pedaço da conclusão forense. Veja onde que foram os principais disparos aí nesse gráfico. Principalmente na cabeça e no tórax. o que em muitas perícias pode configurar a execução sumária. Trouxemos também pra vocês, pessoal, um pedaço da conclusão dos laudos forenses feito pela polícia civil. Abre aspas. Atiradores posicionados na soleira da respectiva porta, apontando sua arma para os fundos e laterais das celas. Não se observou quaisquer vestígios que pudesse denotar disparos de arma de fogo de dentro para fora da cela. Ou seja, galera, não se observou que pessoas de dentro da cela atiraram para fora, mas o que se observou é que pessoas de fora atiraram para dentro. Tá bom? A conclusão ainda disse no laudo que cerca de 75% dos presos executados finados perderam a vida dentro das celas. Estavam dentro das celas. 75% dos presos estavam dentro da cela no momento. No primeiro andar foram executados 15 presos. No segundo, 73%. No terceiro, 8%. E no quarto, 15%. Tá na página 51 do trabalho da Marta Machado para quem quiser colher mais informações e se aprofundar. Tá aí no primeiro comentário como a gente deixa sempre. Outro dado importante. Das 515 munições extraídas dos cadáveres, 126 acertaram a cabeça, 223 o tronco e 31 o pescoço. Na época, o pavilhão 9 recebia presos primários e que ainda não tinham sido julgados. Perderam a vida ali dentro presos bastante jovens. Edu, coloca o gráfico da idade média aí pra gente, querido. Galera, você pode observar no gráfico aí que a ampla maioria tinha entre 19 e 25 anos. Quase 50% dos presos que perderam a vida naquele dia. Um perfil de idade bastante semelhante aos que perdem a vida na rua por causa de letalidade policial. No período, alguns dias depois do fato, o secretário de segurança da época pediu demissão. Mas vocês viram que 53% da população acabou não aceitando o que tinha acontecido. Quem foi colocado no lugar dele? Um cara chamado Michel Temer, tá? E o Michel Temer, esse que foi presidente, criou a Secretaria de Administração Penitenciária. Paulo Maluf foi eleito na cidade, tá? Prefeito da cidade. Ele foi pro segundo turno. E ele usou amplamente o fato do massacre durante a campanha de segundo turno contra, né, o Eduardo Suplicy. Porque ele disputou contra o Eduardo Suplicy e se colocava do lado oposto de Maluf sobre o que ocorreu no canão de luz. Então foi bastante usada essa questão aí tanto pelo Suplicy quanto pelo Paulo Maluf. Galera, vamos entender um pouquinho agora o processo, processo judicial, como é que ele rolou? Eu já aviso que ele é extremamente complexo, tá? E ele demorou bastante pra sair. Dos 347 policiais militares que participaram da operação, 121 foram acusados formalmente pelos crimes. 84 policiais foram acusados por execuções e 21 por lesões corporais graves. 86 lesões leves atribuídas aos mesmos policiais prescreveram por causa da demora do julgamento e tiveram sua punibilidade extinta, tá? Extinta. O único dos réus julgado até o momento foi o comandante da operação no dia, o coronel Biratang Guimarães. Pra vocês terem uma noção, o Biratang se elegeu deputado com o número 1411, parceiro. 1411, ele usou o número 1111. Ele foi condenado em 2001 por um júri popular a 632 anos de prisão. Mas ele recorreu e ficou em liberdade. Mas adivinha, ele foi absolvido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O TJ passou por cima do júri e disse que o Biratang agiu em estrito cumprimento do dever legal. Ou seja, segundo eles, o Biratang estava certo e fez o trabalho dele direitinho. O Biratang perdeu a vida no dia 9 de setembro de 2006. Ele foi atingido por um disparo de arma de fogo. Ele estava deitado na cama dele, se encontrava só de toalha e a porta encostada. A namorada do Biratang na época foi acusada pelo crime, mas ela foi absolvida, né? Você faça justiça a isso. E até hoje, o delito nunca foi solucionado. Mas o falecimento de o Biratang amenizou as cobranças pela busca de um culpado e o processo de mais de 20 mil páginas que já passou disso ficou parado por anos. O processo se arrasta em mais de 30 anos na justiça. Muitos dos PMs já se aposentaram, outros tiveram o processo prescrito, outros foram para a reserva, outros foram expulsos, muitos foram promovidos e a coisa ficou por isso mesmo. Em 2013, houve um julgamento que condenou 23 policiais, mas o julgamento também foi cancelado. Em 2014, ocorreu um novo julgamento e novamente, 74 policiais foram condenados. Mas a 4ª Câmara Criminal de São Paulo anulou a decisão do júri e mais uma vez os caras não pagaram nada. Quer dizer, galera, o Estado também não está querendo punir por nenhum caso e tal, isso é muito enrolado. E realmente é um processo bastante complicado. O promotor do caso, Norberto Joia, disse que toda vez que tem uma audiência, precisa ouvir muita gente, precisa intimar muita gente, citar um número enorme de pessoas, de testemunhas e fica muito demorado. Conforme a justiça vai cancelando e anulando as ações, a coisa vai esfriando e vai demorando ainda mais. E assim, junto com isso, veio o processo de apagamento que o Carandiru tem passado e patrocinado pelo governo também. E aí a punição vai ficando cada vez mais longe e cada vez mais difícil esse caso. Além disso, por conta da modificação do local do crime, fica muito complicado a individualização da conduta. Ou seja, é difícil saber qual policial fez qual disparo e em qual corpo. Então isso impediria de você saber quem foi o cara realmente que tirou aquela vida e como ele vai pagar por aquilo. Muitos dos policiais estavam sem identificação e várias armas nem eram da corporação. O caso já foi levado até para cortes internacionais como a OEA e o Brasil sofreu até ameaças de sanções comerciais. Em 2022, o presidente da República da época, Jair Bolsonaro, concedeu indulto aos policiais envolvidos no caso, mas a justiça acabou cancelando esse benefício a pedido do Ministério Público. O indulto seria tipo soltar os caras, tirarem os caras de serem condenados ou sofrerem o processo. Segundo a PGR, Procuradoria Geral da República, o decreto fere a dignidade humana e o direito de justiça. Eles usaram relatórios das cortes internacionais para alegar o pedido de cancelamento do indulto. Enquanto isso, a família dos presos que perderam a vida naquela ação aguardam indenizações. Vamos entender nessa parte final, pessoal, como o massacre influenciou o sistema penitenciário dali pra frente, né? Porque agora, acabando de contar sobre ele, a gente vai contar como que esse fato traumático influenciou o sistema penitenciário e o crime daí pra frente. O massacre do Carandiru foi extremamente traumático para uma série de personagens que habitam o sistema carcerado brasileiro ali. Após o que ocorreu ali dentro do Carandiru, muitos presos foram transferidos para outros presídios para poder reformar os pavilhões ali, para realizarem principalmente também a reforma no pavilhão 9. Alguns desses presidiários foram enviados para Taubaté, a casa de custódia de tratamento. Era um lugar, pessoal, onde colocava presos que davam bastante trabalho no sistema carcerário e começou a receber vários presos desse período de reforma. O diretor do Carandiru era Ismael Pedrosa, lembra que eu falei pra vocês? E ele virou diretor dessa cadeia de Taubaté. Lá em 1993, nasceu o primeiro comando da capital. Um dos artigos e regras do grupo era evitar que um novo Carandiru ocorresse. O comando, pessoal, ganhou muito espaço nas cadeias de São Paulo exatamente por prometer que iam organizar o espaço e evitar um novo Carandiru, já que eles tiveram plena certeza depois do massacre que o governo não ligava mesmo pra eles. Tanto que no início dos anos 2000, José Ismael Pedrosa, diretor-geral do Carandiru em 1992, que foi lembrado pelos presos como um homem que podia ter evitado a invasão da polícia e acabou não fazendo, foi executado por membros do comando da capital, a tiras, ele estava dentro do carro. Após esse evento, também, as rebeliões passaram a fazer funcionárias como reféns com mais frequência pra evitar novas invasões pra dentro do presídio. O governo do estado de São Paulo investiu mais dinheiro na Secretaria de Administração Penitenciária e foi também nesse período que foi intensificada as políticas dos CTP, Centros de Detenção Provisórios, que construiu presídios no interior de São Paulo pra evitar uma imagem de um complexo penitenciário bem ali dentro da capital. Também foi encampado pelo governo de São Paulo uma tentativa de apagamento histórico da memória do Carandiru e do que ocorreu ali. Em 2001, pessoal, os últimos detentos são enviados para outros presídios do sistema carcerário paulista e em 2002 o governo de São Paulo manda implodir os pavilhões 6, 8 e 9. O pavilhão 2 foi demolido em partes e teve seu esqueleto preservado e se tornou uma grande biblioteca. Outros dois pavilhões foram também reformados e viraram uma ETEC. Ali, no local, no local onde era o Carandiru, foi montado o Parque da Juventude, um complexo de lazer mantido pelo estado de São Paulo. O governador Mário Covas, que iniciou essa ideia e depois ela foi desenvolvida pelos seus sucessores. A ideia é de apagar o local ali como se nada tivesse acontecido. Nós fomos lá onde ficava o pavilhão 9. Tem uma placa, vou pedir para mostrar para vocês aí, que mostra a tentativa de apagamento do lugar. Essa placa é colocada pelo Mário Covas aí, vocês podem dar uma olhada nela, que ela está escrita falando sobre liberdade e tal. Aqui ficava o pavilhão 9, como isso é traumático. Então, esse monumento é uma clara informação de que há uma tentativa de apagar os acontecimentos que aconteceram no Canandiru, mesmo sem ter resolvido. Bom, galera, de nossa parte, eu quero deixar uma opinião pessoal de quem estuda esse tema há anos, tá? Eu queria culpar aqui também o governo da época. A PM e os internos eram inimigos declarados. E você deixar que essas tropas de elite se notabilizam por tirar a vida de bandidos em um local escuro, bagunçado, dentro de uma cadeia, frente a frente com seus inimigos, aí ia dar algum problema mesmo, algum problema muito grave. Não tinha como sair daquela situação sem sangue. até hoje, nenhuma pessoa do governo pagou por nada disso daí. Depois de ler tanto, vou ser sincero, eu entendo sim que houve um massacre, tá? Você pode até colocar aí nos comentários, aí, ó, tipo de fala que a gente já tá acostumado a ver aqui, dizendo que a gente tá passando pano pra bandido, pra essas coisas e tal. Isso não muda em nada o fato daquilo ter sido um crime horroroso, tá ligado? E comprovado. Voltando aqui ao Parque da Juventude e ao apagamento do Canandiru, é interessante que seja construída uma biblioteca ali. Eu acho interessantíssimo. e uma escola técnica também. Mas a gente acredita que pelo menos o pavilhão 9 deveria estar de pé ali, exatamente pra relembrar as desgraças da nossa história, o quanto aquilo era inferno, sem apagamento. Como os Estados Unidos fez, por exemplo, com Alcatraz, como a Alemanha fez, por exemplo, com Auschwitz. Alcatraz, nos Estados Unidos, por exemplo, é uma prisão que foi preservada pra mostrar ali como é que funcionava uma cadeia naquele período e as lástimas que tinham naquele lugar, as histórias que foram construídas ali. E pra preservar essa memória, tentativa de fazer com que essa memória seja lembrada, que ela exista, é que foi criado um museu espaço com educadores que contam toda a história desse processo. Quando a nossa equipe foi lá, a gente entendeu a necessidade de não deixar isso ser apagado. E deixamos a nossa contribuição aqui com esse singelo, mais cuidadoso vídeo e a gente espera que vocês tenham compreendido o legal, que a gente tenha passado legal isso pra vocês. A gente vai embora, mas esse vídeo vai ficar aqui pela eternidade ou até a plataforma tirar, sei lá. Esse vídeo, esse material foi muito importante, mas como eu já destaquei, eu comecei a me interessar pela segurança pública e pela história da criminalidade da polícia a partir das histórias do Carandiru. Ai, acabou. Assunto pesado, mas acho que a gente cumpriu o nosso papel. Deixa esse like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com as pessoas que você sabe que gosta, que conhece, com as pessoas que não gostam também, compartilha, joga aí e tal. Compartilha um monte de coisa no zap aí, de flor todo dia, de flor de tia. Compartilha esse vídeo também com os caras. Ajuda a gente no Apoia-se no Pix, a gente só consegue falar desses temas porque a gente tá tendo ajuda no Pix e no Apoia-se. Você só fala, pô cara, eu achei da hora o trampo que os caras fizeram, o roteiro, tal, 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 tal. Então vou meter esse louco, certo? As referências estão aí no comentário. Eu fui, até uma próxima. Valeu!